Livre Andar pela praia, hoje estrela do mar Onde a tarde desmaia, caminhos perdidos Voar com meus sonhos no ar Lembranças de estrada e pó, o medo já passou, ninguém está só E o mar de incertezas acorda a canção E de repente, fiquei no silêncio sem voz Parei no meu corpo, senti o oceano de nós Ser coração de menina, ter emoção de mulher Ver e viver bailarina, crescer o que o tempo quer Ser coração de menina, ter emoção de mulher Ver e viver bailarina, crescer o que o tempo quer E de repente, fiquei no silêncio sem voz Parei no meu corpo, senti o oceano de nós Ser coração de menina, ter emoção de mulher Ver e viver bailarina, crescer o que o tempo quer Ser coração de menina, ter emoção de mulher Ver e viver bailarina, crescer o que o tempo quer Ser coração de menina, ter emoção de mulher Ver e viver bailarina, crescer o que o tempo quer Ser coração de menina, ter emoção de mulher Ver e viver bailarina, crescer o que o tempo quer Ver e viver bailarina, crescer o que o tempo quer Ser coração de menina, ter emoção de mulher Ver e viver bailarina, crescer o que o tempo quer